Olá pessoal, eu sou o Wilson, criador do canal Wilson Fala do Estudo, eu sou do Norte do Brasil, terra rica de cultura culinária e muita natureza, estamos na Amazônia, como eu não canso de falar aqui. Pessoal, hoje eu estou em Paris, hoje eu vou mostrar para vocês um pouco da Champs-Élysées, o seu charme e suas lojas. Pessoal, quem é novo aí no canal, aproveita, se inscreve, compartilha, dá um like por nós e ativa as notificações, que toda vez que a gente criar um conteúdo, vai cair direto para você. E aí 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 A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA